E aí seus malas? Fala comigo, bom ou não? Hoje estamos aqui, vocês já viram pela intro, mas olha a monstruosidade desse castelo no pico da colina. No pico da colina, e hoje eu vou dar algumas dicas de como vocês podem melhorar as suas fotos de viagem. Mas antes de começar o vídeo eu quero agradecer os 4 membros da gente que a gente tem no nosso canal, que são a Stephanie, o Wesley, a Camila e o Mário. Galera, muito obrigado por apoiar o canal, vocês são foda. E agora vamos, né, apreciar esse castelo e vou dar algumas dicas de como vocês vão melhorar as suas fotos de viagem sem muita dor de cabeça. Então bora? Bora lá. E a primeira dica que eu vou dar pra vocês é mesmo assim, sempre tente usar o melhor celular possível. Obviamente, você tem que ter o celular no mínimo bom pra médio pra você começar a tirar fotos boas. Não adianta você ter um celular ruim e achar que essas dicas aqui vão fazer milagre. E a segunda coisa que eu vejo que muita gente esquece é o fato da lente. Toda vez que seu celular tá no bolso, você tá andando com seu celular pra lá e pra cá, o celular tá na sua mão, você atende, toca, toda hora que eu mexo a mão, mexe aqui o celular, você vai sujar a sua lente. Então nem que seja na camisa mesmo, pega seu celular antes de bater a foto, dá uma limpadinha na lente, pode ser com a camisa mesmo, não tem problema. Se você tiver um paninho, melhor ainda, eu sempre ando com o no bolso. E aí você limpa o seu celular antes de bater qualquer foto. E a primeira dica oficial é pesquisar o local no Instagram ou até mesmo no Google. Por exemplo, esse lugar aqui, como é um lugar muito perto, a gente não fez uma pesquisa muito aprofundada, mas normalmente o que eu recomendo você fazer se você tá indo viajar pra um lugar e ver, é pegar o Google Maps, né, o Google que você coloca o bonequinho lá e dar uma volta. Por exemplo, esse castelo eu fiz isso, eu fui dando a volta nas ruas e já descobri uns ângulos aqui diferentes antes de estar chegando aqui pra estar fazendo esse vídeo. Então eu vou ter já uma ideia do que eu vou fotografar e quais ideias que eu tenho. E no Instagram também, galera, é normal, né, no Instagram você coloca lá o local que você tá indo e aí você começa a ver as fotos da galera naquele local e você já tem uma boa ideia de onde fotografar e como tirar essa foto, porque tem muita gente que tem várias ideias criativas e você pode estar utilizando elas. E às vezes alguém lançou um novo ângulo ali que acabou de ser descoberto e você viu e você tá usando ela pras suas fotos. Então você ter essas referências vai te ajudar muito a tirar fotos melhores. Agora a gente vai pras duas últimas dicas técnicas aqui, né, antes de você sair de fato pra fotografar, que você tem que entender pras suas fotos ficarem boas e aí depois a gente vai sair pra fotografar. Vou tirar umas fotos da Stephanie e vocês vão entender o que eu tô falando. Primeira coisa que vocês têm que fazer é ativar as gridlines no seu telefone. Vou mirar aqui na Stephanie. E basicamente a gridline são essas linhas aqui que vocês estão vendo que formam nove quadrados, a Stephanie tá lá, ó. Formam nove quadrados aqui no nosso telefone. E pra que que isso aqui vai servir pra vocês? Isso aqui vai servir de guia de como você vai compor sua foto, onde você vai colocar o que você tem que colocar nas suas fotos, tá? Basicamente, nessas gridlines aqui, onde tem as junções dessas linhas, então você tem quatro aqui, eu vou deixar marcado na edição, você vai colocar o ponto de interesse da sua foto, seja você tirando foto na vertical ou na horizontal, tá? Você vai colocar esse ponto de interesse aqui. Por exemplo, a Stephanie seria mais interessante ela próxima a essa linha. Não precisa, gente, também ficar louco e falar assim, não, tem que ser na linha certinha. Não. Se ficar mais bonito aqui, beleza. No fim das contas, a foto tem que estar bonita, tem que estar bonita pros seus olhos, tá bonita a foto. Isso é o que é o importante. E aqui pra mim tá maravilhosa essa foto, olha isso. E o que acontece, gente? Você vai usar essas interseções e também essas linhas que vocês vão usar pelo horizonte. Tá vendo atrás da Stephanie aqui, nessas casas? Eu tô deixando a linha do horizonte bem reta. Se você deixar ela torta, a foto vai ficar estranha. Então sempre deixa a linha dos horizontes certa e sempre coloque o seu objeto no meio pra fazer com que essas fotos fiquem mais atrativas pros olhos. Mas é como eu disse, o seu olho é que manda. Se tá bonita pra você, a foto tá bonita com certeza. Já aproveitando que a gente tá aqui, a gente já vai mover pra bater as fotos, já vou passar outra dica que é da exposição. E essa é bem simples. Quando você clica com o iPhone, ele vai ajustar a luz e o foco da sua foto, igual ele ajustou aqui agora. Se eu mirar lá pra trás, ele vai ajustar a luz e o foco. O problema é que essa luz aqui é a pior luz pra tirar foto e vai estar na dica mais pra frente. Mas o que que acontece? Quando você clica, ele vai ajustar a luz e a exposição. E aí você consegue arrastar pra baixo, pra escurecer e pra cima, pra ficar mais claro. Tá vendo como ficou feio? Se você clicar de novo, ele vai ajustar pro ponto que você escolheu. E basicamente o iPhone faz um trabalho muito bom. Se você clicar, ele vai acertar pra você. Se você clicar e segurar, ele vai travar. E aí não importa onde eu mirar, ele não vai mudar a luz. Tá vendo? Agora se eu só clicar, olha como é que ele vai ajeitar a luz ali. Tá vendo? A luz vai ficar mais bonita. Então o que que acontece? Eu recomendo muito quando vocês vão bater a foto, clica e segura no seu objeto de interesse. E aí você vai arrastar esse seu dedo aqui no canto pra baixo ou pra cima até você achar o que fica bom pros seus olhos. Como eu disse, normalmente só de você clicar, o iPhone já vai fazer um ótimo trabalho. E aí você só dá uma ajeitadinha aqui, pro jeito que vai ficar melhor pros seus olhos. Como eu disse, tem que tá bonita pros seus olhos. E aí depois, se deu ruim, você conserta na edição. Mas normalmente, se tá bonita pros seus olhos, a foto vai ficar bonita com certeza. As telas dos celulares são bem fiéis ao que vai sair na foto, beleza? Então vamos agora, vou tirar umas fotos da Stephanie e mostrar um pouquinho sobre composição, ângulos e como que eu penso na hora de bater essas fotos. A nossa próxima dica é interagir com o local, interagir com a foto. Normalmente, fotos de viagem, você não vai querer tirar sempre um autorretrato, aquela que mostra muito do seu rosto, porque você quer que o lugar apareça. Você quer interagir com o lugar, colocar o lugar na sua foto, pra a foto ficar um pouco mais interessante. Se você tirar a foto muito próxima do seu rosto, vai acabar virando um retrato, um portrait mesmo, e não vai estar mostrando o lugar. De acordo com a nossa pesquisa que a gente fez, isso aqui é um spot muito famoso aqui. Quase todo mundo tira foto aqui. A gente vai tirar uma foto aqui pra mostrar pra vocês, mas também a gente vai mostrar outro jeito de tirar uma foto interagindo com o local. O que aconteceu? Os corpos começaram a voar. Eu não vi isso, vai estar na câmera. Eu nem sei se eles levantaram ou não, mas eles vieram pro meu lado e eu assustei. Vamos lá. Mas aqui vamos lá pra primeira foto, vou colocar o microfone aqui pra ficar um pouco mais fácil. Essa foto aqui, gente, é a tradicional. Vou colocar a Stephanie aqui nas regras dos textos aqui, vou colocar ela bem aqui assim, no terceiro. E a Stephanie já está acostumada, ela já se joga, já faz ali uma pose, bora lá. Pode mudar dele. Essa foto é um exemplo de interagindo com o local. Ela está sentada aproveitando o local. Agora vamos tirar essa outra aí que você queria fazer, que ela vai estar meio que olhando a paisagem, né? Meio que posicionada assim de costas. É uma foto que a gente gosta muito de fazer, a gente de costas, né? Vou tirar o poste aqui e vou bater a foto. Mexe no cabelo daí. Aí. Agora eu vou pedir pra Stephanie fazer um negócio. Tá vendo aquela... Mostra ali, baby. Deixa eu mostrar daqui. Tem uma montainha ali que você consegue subir. Você consegue subir naquela montanha, eu vou pedir a Stephanie pra subir lá e eu vou ficar aqui embaixo pra bater a foto dela tentando pegar o castelo. Vou tentar fazer com o celular, mas vamos ver se vai dar certo mesmo. Então é só esperar... Pode deixar minha bolsa aqui? Hum, pode. Só esperar ela subir e vamos ver. A Stephanie, teoricamente, é pra ela subir ali. Vamos ver se a gente consegue pegar um ângulo bem legal dela ali em cima. Ela já começou a aparecer ali. Vai fazer o Rei Leão. E aí eu vou bater a foto. Beleza. Vamos ver. Agora não sei se dá pra vocês verem ali, mas ela tá ali em cima. Eu posso tirar a foto ou daqui com a câmera fechada. Aqui ela não vai aparecer. E aqui eu posso pegar uma foto assim. E aí ela vai aparecer um pouco mais. Mas eu gosto mais da foto aqui assim, ó. E aí é no olho mesmo. Igual ali não dá pra ver ela tanto, porque se eu estivesse com a câmera eu conseguiria tirar um pouco mais. Eu vou colocar ela um pouco mais pra cá. Aqui eu posso mostrar um pouco. Eu acho mais interessante aqui, porque a pedra tá quinando pra lá. E aí fica uma foto mais interessante. Deu! E aí foi. Batemos essas fotos aqui nesse primeiro spot. A gente vai pra outro lugar. Vou falar de outra dica. E em outro lugar a gente dá mais dicas de como você vai melhorar essas fotos interagindo com o local. Então eu vou juntar as coisas e a gente já vai pra lá. Uma das dicas mais importantes, que a gente tá meio que quebrando a dica que eu vou dar agora, é olhar o horário do dia que você tá visitando os lugares. Se você estiver visitando vários lugares, estiver fazendo uma viagem longa, tenta deixar pra próximo do nascer e no pôr do sol, você ir pros lugares que você mais quer, que você quer a foto mais bonita. Por exemplo, se você for pra Paris, você vai deixar pra visitar a torre, no nascer ou no pôr do sol. Porque vai estar uma luz muito mais bonita pra você fotografar. Essa luz que a gente tá fotografando hoje é a pior luz de todas, mas foi meio que intencional. Eu queria fazer alguma coisa nas piores situações pra você ver que é possível você, ainda assim, se morrer é foda, ainda assim, tirar fotos boas mesmo com a luz ruim. Então, essa luz de meio dia, no meio do dia, normalmente seria bom pra você visitar museu, visitar parque, essas coisas. Quando você quer chegar num lugar bem bonito, esteja lá no nascer ou pôr do sol, tem um aplicativo chamado Magic Hour. Eu acho que é um dos melhores aplicativos de graça pra você olhar o horário que vai ter o nascer ou pôr do sol e planejar sua viagem de acordo com isso, se você realmente se importa com uma foto mais bonita no seu local favorito. Galera, eu queria mostrar pra vocês ali dentro as fotos que a gente tirou e como que a gente tentou ser criativo lá dentro. Obviamente, com muitas referências que a gente viu de outras pessoas, então a gente fez aquele take da mãozinha dada, assim, né, que a pessoa dá a mão, que é uma referência que já todo mundo conhece. A gente fez um mais aberto, mostrando bastante lugar e a gente na igreja. Não deu pra filmar lá dentro porque é a hora que ali tá todo mundo andando e tem que esperar o nosso momento e a gente não conseguiu filmar. Mas a ideia é ser criativo, brincar, usar as referências que você tem e tentar fazer uma foto diferente toda vez que você pegar. Não tenha medo de explorar, tipo, de abaixar e tirar uma foto por baixo, de dar a mão ali e bater aquela foto. Aquilo que você vê mesmo na internet que você acha bonito, por que não tentar? Por que você não pode ter uma dessas? Você só precisa mesmo é ter a coragem de arriscar e ser criativo. Brincar de tirar foto que no final das contas é uma grande diversão. Pra mim é surreal de pensar, vocês não tem a dimensão disso, você tá lá embaixo e vê um carcelo desse tamanho e você é o guerreiro ali. Mano, aqui você tá em vantagem total. Eu falaria assim, ei, aqui é o que mando, rapaz, tenta subir aqui na minha treta aqui que você vai ver o que vai acontecer de você. Surreal, surreal. Aqui a gente nem conheceu tudo aqui. Olha o tanto de lugar pra visitar nessa pequena cidade aqui, nessa rota. É muito lugarzinho pra visitar. Quem quiser vir aqui, muito legal. Galera, pra finalizar aqui a última técnica que a gente vai usar, vamos tirar mais uma foto. O que a gente fez? saiu de onde todo mundo costuma tirar foto e a gente deu uma volta. A gente tava pensando em lá embaixo, tirar outra foto, mas a gente falou, não, tamo cansado, porque isso conta também da tirar foto. Então vou tirar uma foto aqui num ângulo diferente que a gente não viu pelo menos. Não é um dos mais lindos, mas é um pouco diferente, já é um pouco interessante. Vamos lá, Stephanie vai tirar pra mim. Não é um dos mais lindos. Não é um dos mais lindos. eu não sei. Não é um dos mais lindos. um pouco mais lindos. Aqui? É. É. Senta nesse ponto. Senta nesse ponto. Pode entrar? Pode. Espera, ajuda. Vamos mudar Espera ai Que eu vou tirar a água Espera Eu vou? Espera ai que eu vou tirar agora Vai ser bem do topo Fica ai nessa foto que eu vou tirar daqui de novo Assim a gente arrisca outras coisas e vê se dá bom no final Vocês me falam ai se ficaram legais ou não essas últimas fotos Pra resumir galera, limpe a linha do seu celular Tenha um celular que seja pelo menos bom pra poder tirar foto Pesquise no google No instagram onde você quer tirar foto Use o grid line A exposição do seu celular pra te ajudar A compor essas fotos Interaja, tente tirar umas fotos mais abertas Mostrando mais lugar mesmo que você fique Pequenininho Preste bastante atenção na luz que tá no dia Igual essa luz aqui agora tá perfeita pra bater foto Só que a gente tá indo embora E seja criativo Seja criativo, brinque no processo De tirar foto E se divirta No final das contas você tem que aproveitar a sua viagem A foto ela só vai expressar como você se divertiu na viagem Não adianta ter uma foto linda e sua viagem foi uma bosta E com isso eu vou ficando por aqui Espero que vocês aproveitem Fui 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 Fui